Paz Deus a todos e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro dos vossos corações. Hoje nós vamos iniciar mais uma nova playlist aqui no nosso canal. Essa playlist é chamada Desmascarando o Sistema Religioso. E nessa playlist eu vou trazer tudo, tudo o que o sistema religioso utiliza como ferramenta e artifício para seduzir, hipnotizar e arrancar a lã das ovelhas. Tem muitas pessoas que não vão gostar desse conteúdo, pois a grande maioria está hipnotizada pelo sistema religioso, ao qual utilizam de artifícios como boas falas, aparência de santos, mas eles estão usando de você para conseguir ganhar mais e mais, fazer a descendência deles continuar nas lideranças dessas igrejas e templos milionários e você continuar servindo a eles. Então hoje nós vamos falar de dízimo. Dízimo é uma palavra originada do latim, significa décimo, cujo significado é a décima parte. Todas as igrejas religiosas utilizam-se da palavra em Malaquias capítulo 1 verso 1, que inclusive se tratava de uma sentença de Deus ao povo de Israel. Eles utilizam desta parte para colocar medo no povo sobre dízimos e sobre coletas. Lembrando que o livro de Malaquias foi feito exclusivamente para o povo de Israel, e o povo de Israel estava roubando o dízimo. Malaquias 1 verso 1 diz a seguinte frase, Peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Então entende-se que esta palavra era contra Israel, não era contra nós. Em Malaquias 3 verso 8, 9 e 10 está escrito assim, Diz o Senhor dos Exércitos, Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma benção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher-lhes, e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéreo, diz o Senhor dos Exércitos. Nós podemos observar no verso onde diz, janelas do céu, que vários pregadores utilizam desse artifício para fantasiar benções de Deus para com o povo, como se fosse uma barganha entre o povo e Deus. Se você fizer para mim, eu vou abrir as janelas do céu para te abençoar. No verso 11, os pregadores da grande maioria das igrejas, utilizam do verso 11 para impor o medo. Eles trocam o nome devorador por diabo, por demônio, por satanás, falando que Deus cobrará do povo. Mas, se vocês forem observar em Joel 1, verso 4, nós podemos entender que o devorador que consta em Malaquias 3, 8, 11, é o gafanhoto. Sim, o gafanhoto. Vamos ler aqui juntos Joel 1, verso 4. Os líderes, eles transformam o gafanhoto em demônio para colocar medo nas pessoas. Outro detalhe que não podemos deixar passar batido, No verso 10, consta, Tragam o dízimo, todo o depósito do templo, templo, casa do tesouro, aonde os levitas levavam as ofertas e depositavam o dízimo, ao qual eram alimentos, nunca foi dinheiro. Mas a religião, ela troca isso por dinheiro. Então, o dízimo, ele sempre foi alimento para os pobres. Ou seja, 10% da plantação dos judeus era dado anualmente, não era direto, era uma vez por ano, cada um dava 10% em alimentos. Nisto era feito o depósito do dízimo no templo. Mas Paulo disse que após a crucificação, passaríamos a ser templos de Deus. Somos vaso de barro, mas temos um tesouro dentro de nós. Vamos ler o que está escrito em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fosses comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Isso são palavras do apóstolo Paulo, a igreja de Corinto. E em Atos 17, 24, consta a seguinte frase. O Deus que fez o mundo, e tudo que nele há, sendo senhor do céu e da terra, não habitem templos feitos por mãos de homens. Isso já era o Novo Testamento. E isso já eram palavras de Paulo, informando que o templo não era mais o templo de Jerusalém, para se adorar a Deus. Mas sim, nós mesmos fomos feitos templo de Deus. 1 Coríntios 3, 17, consta a seguinte frase. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Agora eu pergunto para vocês, por que as igrejas fazem coletas, e cobram dízimo, para construir outras igrejas? Eles utilizam a seguinte frase, que é para acomodar os nossos irmãos. Mas Paulo, ele deixou muito claro, que o verdadeiro templo, somos nós, é o povo de Deus, que deveria ser cuidado, um cuidando do outro. Mas, os líderes religiosos, eles deturpam a Bíblia, e trazem um outro tipo de evangelho, que não é o de Jesus Cristo. Então, reforçando, o dízimo, ele sempre foi alimento. E as coletas, também sempre foram alimentos, para a assistência dos pobres e necessitados. Vão ter pessoas, que vão perguntar assim nos comentários. Mas já existia salário e dinheiro no Velho Testamento? Sim, Deuteronômio 24, 15, consta a seguinte frase, No mesmo dia, lhe pagarás o seu salário. Gênesis 23, 14, 16, E respondeu Efron a Abrão, dizendo-lhe, Mas, Senhor, ouve-me a terra, é de quatrocentos ciclos de prata, que isto, entre mim e ti, sepulta a tua morta. Para fazerem as pessoas darem dízimo, eles invalidam as palavras de Paulo. Eles utilizam o seguinte verso, Malaquias 3, 6, Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. E aí, eis a pergunta, Deus muda ou não muda? Em Hebreus 7, verso 12, consta a seguinte frase, Pois, mudando-se o sacerdócio, necessariamente, se faz também, a mudança da lei. E aí, você vai me perguntar, Mas, Michel, Jesus, ele mandou daldíssimo. É verdade. Mateus 23, 23, consta a seguinte frase, Ai de vocês, mestre da lei, e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do andro e do cominho, mas tem negligenciado, os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas, sem omitir aquelas. Essas são palavras de Jesus, mas lembrando, que Jesus vivia, dentro do tempo da lei. Então, ele reforça, que deveria, dar dízimo, na regra da lei judaica. E podemos observar, que ele fala, sobre comida. Outro detalhe, é que essa frase, ele repreende, os fariseus. Porque, quantos que dão, a coleta, ou o dízimo, mas dão com ira, dão com raiva, dão por troca, dão por barganha, dão para querer ser ricos, no futuro, os próprios líderes, colocam isso, na cabeça de vocês. Então, Jesus estava repreendendo, essas atitudes, desses líderes, que estavam querendo, lucrar, sobre as pessoas, e não cumpria, nenhum terço, daquilo, que a lei exigia, eles cumprir. Outro ponto, que eu gostaria de reforçar, é que, evangelho, são apenas dois. Evangelho, de Pedro, e evangelho, de Paulo. Os quatro livros, Marcos, Lucas, João, e Mateus, são livros históricos, que narram, a existência, a passagem em vida, a crucificação, e a ressurreição, de Jesus Cristo. E aí, vão vir pessoas, e vão me questionar, será que isso é verdade? Eu vou mostrar para vocês, em Hebreus 9, 16, verso 17, está escrito assim, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, porque um testamento, tem força, onde houve morte, ou terá ele algum valor, enquanto o testador vive. Os líderes, eles pregam, os livros históricos, como se fosse o novo testamento, e colocam as leis de Moisés, na vida do povo. Aquelas leis, aquelas regras, tudo aquilo que Jesus falou, enquanto estava em vida, antes da sua crucificação, eram leis de Moisés. E os líderes religiosos, eles trazem aquelas leis, para os tempos atuais. Agora nós vamos, para um ponto muito interessante, porque a maioria dos pastores, não trabalham em carteira registrada, em regime CLT, mas dizem que trabalham, para o senhor na igreja. Apóstolo Paulo, repreendeu isso. Paulo de Tarso, trabalhava, e não era pesado a ninguém. Em Atos 18, verso 3, consta a seguinte frase, e, como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava, pois tinha por ofício, fazer tendas. Primeiro Tessalonicenses 2, verso 9, porque vos lembrais, irmãos, do nosso labor e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados, a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Segundo Tessalonicenses 3, verso 8, nem comemos de graça, o pão de ninguém. Antes, com labor e fadiga, trabalhávamos noite e dia, para não sermos pesados, a nenhum de vós. Na igreja que eu frequentava, que é a Congregação Cristã no Brasil, eles utilizam do artifício de Deus preparou. Muitos líderes da congregação, por exemplo, eles não trabalham com carteira registrada, eles abrem empresas, eles colocam pessoas para trabalhar, para eles terem tempo de trabalhar no ofício da igreja. Isto não é ruim, mas o que se torna ruim, é que muitos dos irmãos, acabam idolatrando esses anciães, cooperadores, pessoas do ministério, e dão presentes para eles, falando que Deus preparou. Esse Deus preparou, que é uma falácia que a congregação utiliza, serve para fazer doações. Os anciães recebem muitas doações do povo, porque o povo idolatra os anciães, porque eles mesmos colocaram em tópico de ensinamento, constando que eles eram ungidos, e eles eram anjos de Deus na igreja. Nisto, muitos ficaram ricos, outros viraram empresários, e até hoje estão no nível superior, da congregação cristã no Brasil. Em Hebreus 7, verso 7 ao 9, muitos líderes religiosos, utilizam desse ponto bíblico, para reforçar que Paulo, mandou dar dízimo. Vamos ler. Ora, sem contradição alguma, o menor, é abençoado pelo maior, e aqui certamente, tomam dízimos, homens que morrem, ali, porém, aquele. Podemos observar, nesse verso 8, que Paulo estava falando, daquela igreja, daquele momento. Porque Paulo, ele escreveu essa carta aos hebreus, no ano 65, e o templo levítico, ainda estava de pé, e foi destruído, no ano 70, conforme a profecia de Daniel, que está escrito, em Daniel 9, 25. E no verso 9, consta, e por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Então, nós podemos reforçar aqui, que Deus não está associado, a dinheiro, não está associado, a teologia da prosperidade, Deus não faz troca, e não faz barganha. Se você quer contribuir, para a obra de Deus, a obra de Deus, somos nós, somos pessoas, somos seres humanos. Se você quer contribuir, para ajudar o teu irmão, faça sem tristeza, mas sim com alegria. Siga o que está escrito, em 2 Coríntios 9, verso 7. Cada um contribua, segundo o propósito, no seu coração. Não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama, ao que dá, com alegria. Mas dá para os líderes? Não terceirize, uma obrigação, que Deus, colocou para você fazer. Pratique a caridade, você para com teu próximo. Não terceirize, isso nas mãos de diácono, ou nas mãos de presbítero, de igreja. Percebam, que a grande maioria, das pessoas, que dão coletas, e dízimos, nas igrejas, elas não dão, com alegria, e elas sempre, fazem barganha, com Deus. Inclusive, eles fazem até voto, para ganhar benefícios, de Deus. Inclusive, está escrito, em Mateus 6,33, mas, buscai primeiro, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas, vos serão acrescentadas. E o próprio Jesus, falou logo em seguida, portanto, não se preocupem, com o amanhã, pois o amanhã, trará suas próprias, preocupações, basta cada dia, o seu próprio mal. Mateus 6,34. A igreja que eu frequentei, durante muitos anos, que é a Congregação Cristã no Brasil, ela faz, na média, quatro coletas mensais, e sete coletas anuais. É muito superior, ao dízimo, das demais igrejas. Inclusive, já teve coletas, que entrou, em 15 dias, 12 milhões. E essas coletas, elas são ilimitadas. O dízimo, já tem uma limitação. Nós sabemos, que são 10% de cada frequentador. Mas na congregação, é ilimitado, e são quatro coletas mensais. E essas coletas, só existe uma, que é a bíblica, que é a coleta da obra da piedade, ao qual, eles ainda, fazem uma pesquisa, para saber, se a pessoa, tem boa índole, se ela tem uma boa intenção, se ela tem, alguma coisa a mais, ao qual, eles possam julgar, que essa pessoa, não possa receber, aquela assistência. Depois, eles levam, para a congregação do Brás, e na congregação do Brás, existe um julgamento, se a pessoa, pode usufruir, daquele benefício, ou não. Sendo que foi, coleta, vinda, do próprio povo. Eles colocam, regras, em cima, do dinheiro do povo. Então, eles fazem, algo, que é diferente, das palavras de Jesus Cristo, que falou a seguinte frase, Mateus 6, verso 3, mas, quando tu deres esmola, não saiba, a tua mão esquerda, o que faz, a tua direita. Eles fazem coletas, para construção, em época de pandemia, com o dinheiro da igreja. Eles revertem, o dinheiro que era, para assistência, dos pobres, eles revertem, para as construções, das igrejas, para se ter luxo, e para ter o ego, elevado, diante, do público. Então, aqui, nós já desmascaramos, as igrejas evangélicas, e os líderes religiosos, e desmistificamos, também, as falácias, que eles introduzem, diante do povo, seduzindo, com palavras persuasivas, querendo, dinheiro, e mais dinheiro, para construir, viajar, e viver, as custas do povo. Muitos líderes religiosos, vendiam panela, há anos atrás, e hoje, são anciãs, pastores, presbíteros, de grandes templos, e hoje, são mega empresários, e vivem, as custas do povo. E o povo, por falta de conhecer, e ler, as sagradas escrituras, acabam caindo, no conto do vigário, nas mãos, desses, corruptos da fé. Esse daqui, é o primeiro vídeo, que eu fiz, dessa nova playlist, chamado, quebrando o sistema. Espero que você tenha gostado, se você gostou, compartilhe esse vídeo, nas suas redes sociais, deixe o seu like, ative o sininho, das notificações, para você receber, novos vídeos, e se inscreva também, no nosso canal. Deus abençoe a cada um, a paz de Deus com todos.